Então pessoal, eu vou fazer aqui o tutorial do Inverse Sonic, que como diz o nome, ele é uma manobra Inverse, certo? E as manobras Inverse, elas consistem em ser as mesmas manobras, só que feitas do lado oposto da mão. Então por exemplo, o Inverse Sonic, como ele é aqui, ele gira na parte de trás da mão, assim, o Inverse Sonic vai ser ele girando na palma, na parte da frente da mão. Então, eu vou ensinar o Inverse Sonic e o Inverse Sonic Reverso, que não tem muita diferença, é bem fácil de aprender os dois. Você vai fazer essa manobra aqui. Certo? Então tá bom. Então, pra começar, eu vou pedir pra vocês treinarem o Charge no Slot 2.3, o Charge mais comum de todos. Tá? Esse Charge aqui é importante pra aprender esse trick. Certo? Quando você tá bem cansado de fazer o Charge aqui, nós vamos fazer então o Inverse Sonic, né? O que você vai fazer? Você vai pegar, na hora que você estiver fazendo o Charge, a caneta se ficar apontando para cima, você vai aproximar o teu dedo 1 e fazer, e segurar a caneta com o seu dedo 1 e 3. Aqui. E daí... É isso aí. Você vai fazer isso, segurar e afastar o teu dedo 2. Não precisa ir tanto pra trás. Pode ser só um espacinho pra caneta poder passar ali. Afastar o teu dedo 2. Na hora que você fizer isso, a caneta vai estar com o momentum já do teu Charge, certo? E, bom, mais ou menos automaticamente, quando você segurar, ela vai escapar e você tem que fazer ela passar por outro Slot. Então, segurando aqui, com esses dois dedos, você vai fazer a caneta passar de um Slot pro outro Slot. Basicamente isso aqui, ó. Certo? Mas não é tão horrível assim, né? É chargeada. Então, esse é o inversônico. Você vai fazer o Charge, pegar desse lado, fazer a caneta passar pro outro Slot e terminar com um Chargezinho. Assim. Então você vai fazer o Charge, pegar aqui, passar pra lá, fazer um outro Charge. Bem facinho, bem fácil de aprender esse truque. Bem tranquilo mesmo. E pra fazer o Reverso, é exatamente a mesma coisa. Você vai fazer um Charge Reverso no Slot 1, 2. E daí, quando você estiver pronto, você vai aproximar o teu dedo 3, fazer um... Segurar com o dedo 3, afastar o dedo 2 e ela vai voltar e você termina a manobra. É exatamente a mesma coisa, só que fazendo o Charge Reverso dessa vez, né? Então. Tá. Bem tranquilo, o Inverse Sonic, pra quem já tem prática com o Sonic. E basicamente é a mesma coisa. Se você for ver, você tá fazendo o Charge pra fazer o Sonic. O mesmo Charge. Tá fazendo. Então você vai segurar com o dedo... Você vai aproximar o teu dedo 1, segurar, fazer passar desse Slot pra esse Slot e terminar a manobra. Exatamente a mesma coisa, só que na parte de dentro da mão. Não tem muito mais dicas pra dar, é... Esse truque é muito simples de fazer. Quem... Só você treinar em uma meia hora, acho que você já consegue pegar esse truque facinho. E dá pra fazer em qualquer Slot, né? Só eu não, que meus dedos... Esses meus dedos aqui são problemáticos, então... Se eu tentar... Eu não consigo nem fazer o teu dedo Sonic. Consigo, na verdade, mas... Muita dificuldade fazer o teu dedo Sonic nesses dois Slots. Porque eu não consigo fazer o meu dedo do meio vir pra frente do dedo do anel. Sou bem retardado, assim. Então... Eu só consigo fazer com esses dois Slots, o Inverse Sonic. No caso... Assim. A manobra bem facinho de fazer, é só praticar um pouco. Pode. Então é isso, pessoal. Acho que não tem... Não tem muito o que falar. Só lembra de fazer o charge. Fazer aqui. Passar pro outro lado e pegar. É só isso mesmo que tem nesse truque. Bem tranquilinho de fazer. Espero que tenha gostado aí. Até o próximo tutorial. Falou.